Esse rapaz de sorriso fácil e contagiante é o Lucas Luciano. Quem empurra a cadeira de rodas é o pai dele, o Sr. Messias. Eles são de Lago da Pedra, mas em 2015 se mudaram para São Luís. E diariamente, olha só o que eles enfrentam para sair de casa. É assim, driblando os buracos, que o Sr. Messias leva o filho para realizar as diversas atividades. Essa dificuldade gera um problema sério na questão do deslocamento, na questão de subir ladeira, como vocês olharam ali, esgoto a céu aberto que você pode exposto. O Lucas nasceu com artrogripose múltipla congênita, uma doença que provoca deformidades e rigidez nas articulações. Mas com muita força de vontade e determinação para superar limites, o Lucas desenvolveu várias habilidades. Olha só, quando ele chega da faculdade de designer, vai se divertir soltando pipa com a turma. E ainda tem o futebol. O Lucas tem vídeo quebrando o recorde de embaixadinha. Consegue fazer 600. É diversão garantida, né? Quando eu chego da faculdade, eu almoço, banho e venho para cá, para a rua, brincar de pipa com o pessoal aqui da rua, jogar bola também. Apesar de toda a dificuldade para sair de casa e de se locomover aqui na cidade de São Luís, o Lucas não deixou de fazer as coisas que ele gosta. Você está escutando essa música? Sabe quem está tocando? Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, a música, a arte, a pintura, a arte em geral É fonte de inspiração para o Lucas ter autoestima e confiança Para seguir quebrando barreiras O Lucas aprendeu a tocar piano aos 7 anos de idade Hoje toca na igreja do bairro E além da música ele tem outra paixão Pintar belos quadros Pois é, o Lucas é artista plástico E faz parte de uma associação internacional De pintores com a boca e os pés Que tem sede na Suíça De 3 em 3 meses O Maranhense envia as telas para exposições na Europa e na Ásia Apesar desses desafios do dia a dia Eu nunca desisti Eu sempre venho buscando fazer o que eu gosto Tocar, pintar, fazer embaixo de soltar pipa E é isso, nunca desisti Eu sempre falo, nunca desisti do nosso sonho Porque lá na frente vai ser muito gratificante Música E é isso, nunca desisti do nosso sonho Música E é isso, nunca desisti do nosso sonho